Uma excelente terça-feira para todos vocês que estão ligados no Tarobá Esporte. Para você que vive aqui do esporte local, para você que acompanha as modalidades da nossa região, fica muito ligado porque o programa hoje está mais recheado, recheadérrimo mesmo de informações da nossa região com alguns eventos que rolaram no fim de semana, outros realizados hoje e os preparativos para o que vai rolar amanhã. No futebol, o Londrina viaja hoje à tarde para fazer a estreia pela Copa do Brasil 2016. E o time que vai entrar em campo lá no estado do Pará vai ter muitas novidades em relação aos jogos do Campeonato Paranaense. O goleiro Vitor deve voltar a ser titular do leque, pelo menos nesta quarta-feira, quando o Londrina encara o Parauabebas no Pará no jogo de ida da primeira fase da Copa do Brasil. E não tem essa de time misto não, é o time reserva mesmo que vai para o norte do país. A base titular inteira para lá não vai, isso já é fato. A gente precisa, não é o problema do jogo de quarta ou do jogo de domingo, o problema é a viagem. Então é uma logística muito ruim, no entanto que a gente sai terça de Londrina num voo para jogar na quarta-feira, a noite, já apertada, para voltar num voo depois na quinta-feira de madrugada, para que você possa ter um jogo importante como é o contra o Maringá no domingo, que é um clássico do café. Então não adianta a gente fechar os olhos para isso, que é muito desgastante. Os considerados reservas podem ser divididos em alguns grupos. Primeiro, os que perderam espaço no decorrer do paranaense. Caso do meia Rafael Gava, que começou o estadual até fazendo o gol, mas teve queda de rendimento e nas últimas partidas iniciou os jogos do banco de reservas. Segundo grupo, atletas importantes que se recuperaram de lesões, como o volante Diogo Roque, que entrou em campo na vitória sobre o operário. Terceiro grupo, quem teve a documentação regularizada há pouco tempo e ainda não conseguiu mostrar muito serviço, como os meias Leilson, que fez a estreia dele no último fim de semana, e o africano Yaya Banhoro, que atuou no decorrer do empate com o Atlético. Quem também teve a documentação regularizada nos últimos dias, mas não deve viajar, é o atacante Keirisson. Não em função disso aí, é isso que eu quero frisar. Não é que eu estou reclamando da questão do desgaste, mas a viagem, o que vai promover um desgaste maior é a viagem, que é esse translado, para em aeroporto, vai, volta, o jogador não consegue dormir, por exemplo, igual jogamos quarta-noite, já fica ocioso aquele período de quarta para quinta de madrugada, você pegar o voo de volta. O cara não dorme, então quando não dorme após-vogo, isso é pior ainda. Então, eu acho que não é o caso dele, dele viajar para lá, não. Nos planos do técnico, o atacante Keirisson deve ser usado sim. Mas só no próximo domingo. Ele mostrou o querer. Então, não tem como nós falarmos, ah, nós vamos preparar o Keirisson lá para a Série B. Se não colocar ele para jogar 10 minutos, se não colocar ele para jogar 15 minutos, e não dar no ritmo de jogo para ele, não vai conseguir jogar, igual o Neto foi. O Neto foi entrando 10, 15, 8, sendo titular hoje. Então, o Keirisson vai ser o mesmo processo. Isso que nós temos que fazer, já quando? De imediato no Paranense. Então, se eu tiver que relacionar ele já para o jogo contra o Maringá domingo, ele se demonstra bem na semana, eu vou relacionar. Londrina que embarca hoje para Parauapebas, no Pará interior do estado do Pará, hoje, por volta das 15 horas, 3 horas da tarde. Nas redes sociais, a gente percebeu uma movimentação muito grande quando comentaram que o Tenkat não vai comandar o time neste jogo, o jogo de ida da Copa do Brasil. Quem vai comandar é o Alessio, assistente técnico, mas eu procuro olhar por uma situação de planejamento para o Campeonato Paranaense. O Londrina ainda briga por uma posição boa dentro do G8 do Campeonato Paranaense para buscar essa classificação. E se o Tenkat fosse comandar a equipe e avaliar esses jogadores reservas que vão enfrentar o Parauapebas, pensem comigo. O Tenkat perderia de planejamento já de olho no Maringá no fim de semana. Perderia metade do dia de hoje, o dia inteiro de amanhã e perderia metade do dia de quinta-feira. Se a gente soma aí, o Tenkat perderia dois dias de trabalho com os titulares já de olho nesse jogo contra o Maringá. Então, torcer para que o pessoal do time reserva realmente faça um desempenho ao nível do time titular e que o pessoal aqui do time titular consiga sentir esses dois dias a mais de trabalho com essa mescla de time titular e time reserva. Amanhã a gente traz mais preparativos para a Copa do Brasil.